Alô pessoal, quero deixar aqui a primeira música do cantor Carlos Alexandre, não coloquei nenhuma ainda dele Cantor que foi muito sucesso nos anos 70 e 80 Cantor brega também, assim como Bartol Galeno Então, mais ou menos assim, Se Você Fosse Por Mim Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me engasnei Você brincou com os meus pensamentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não comigo, não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Se você fosse por mim Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo o meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me engasnei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo, não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração É isso aí gente A música é Breda Carlos Alexandre Curte aí Compartilha Se inscreva E segue nas redes sociais Canal de couve Canal Sussa Valeu Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog Tem paródia Tem música E tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado Tchau 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 Tchau